E agora chegou a hora do segmento Inside Grand Prix News. Nasce uma estrela. Nico Rosberg fez história na China, vencendo sua primeira corrida de Fórmula 1 depois de 7 anos e 111 provas em total. E isso não é tudo. Foi a primeira vez que a Mercedes venceu como equipe desde 1955, quando Juan Manuel Fangio venceu o último grande prêmio para a Silver Arrow. Muita festa e emoções fortes na China. Foi a prova mais longa da minha vida. Senti como se estivesse correndo as 24 horas de Le Mans. As últimas 30 voltas não acabavam, mas depois eu realmente aproveitei o sabor das últimas voltas. Este troféu é meu. Não é muito bonito, eu sei, mas é meu. Estou muito satisfeito. Talvez foi o Duto F que deu uma vantagem a mais para ele. Mas agora é legal, de acordo com a FIA. Por outro lado, o azar acompanhou a Schumacher. Ao não terminar a corrida, custou para a Mercedes uma multa de 5 mil euros. O motivo? Ele não pôde deixar o box por motivos de segurança. Uma porca estava solta. Lewis Hamilton levou uma penalização de 5 posições no grid e mesmo assim terminou em terceiro na China, atrás do companheiro de equipe Jason Button. Pela segunda vez este ano, ambos os pilotos da McLaren terminaram no pódio. No começo do mês de maio, um novo filme chamado Kung Fu Vettel vai ser lançado. É uma parte da série criada pela Red Bull, mostrando o piloto da Fórmula 1 fazendo o trabalho de outras feras em outros esportes. Mas no grande prêmio da China, ele terminou ficando com a quinta posição. Mark Webber foi o quarto. O novo problema da Red Bull? Falta de velocidade nas retas. Mesmo sem gostar de festas, Sir Frank Williams recebeu um presentão no dia de seu aniversário número 70, com seus dois pilotos anotando pontos na China. Senna e Pastor Maldonado estão mostrando o serviço depois da nova parceria com a Renault. Depois do grande prêmio na China, aprendemos uma lição. A consistência está pagando dividendos. Com três terceiros lugares, Hamilton lidera a tabela. Na batalha de construtores também, a McLaren vem na ponta do campeonato. A Solber mostra a velocidade com a volta mais rápida, conseguida por Kamui Kobayashi. Este ano, temos que mostrar performance ao nível de nossos carros. Desta maneira, podemos anotar vários pontos na temporada. Lado feminino na Fórmula 1. Começando com o Nisha Ketelbon. Pela primeira vez, ela substituiu o Peter Sauber no comando da equipe. O automobilismo se baseia em emoções. E normalmente, as mulheres não se interessam muito em trabalhos envolvendo emoções. Normalmente, somos mais pragmáticas. A Williams também trouxe uma mulher a bordo. Se trata de Suzy Wolff, que compete na DTM. Agora, ela passa a ser piloto de testes da Williams. Não estou correndo para mostrar que mulheres podem ser rápidas. Estou correndo porque adoro o esporte. Agora, ela passa a ser a segunda piloto na Fórmula 1. Na equipe Marussia, Maria de Villota já era piloto de testes da equipe. Acho que faz algum tempo que uma mulher pilota na Fórmula 1. Vai ser bom. Pelo menos, vai ser bastante interessante. Desejo a Suzy muita sorte. E espero que ela seja aceita neste mundo dos homens. A quarta mulher na Fórmula 1 é Jill Jones, engenheira da Red Bull e responsável pelo carro de Sebastian Vettel. Neste ano, o circuito de Bahrein retorna ao calendário da Fórmula 1. Acho que sempre fomos grandes torcedores. Tivemos a primeira federação de automobilismo em 1952. E desde então, temos eventos aqui, principalmente ralis no deserto. Então, foi muito bom quando foi criado o autódromo. Mesmo assim, as equipes estão indo ao Bahrein com opiniões diferentes e com fortes medidas de segurança, como guarda-costas e carros blindados. Desta vez, não se espera um grande público nas arquibancadas. Agora, para o principal ponto de frenagem do Circuito Internacional de Bahrein. De acordo com os engenheiros da Brembo, é a curva número 1, onde a desaceleração é de 250 km por hora. A energia desprendida é de 2.496 kW. Os pilotos estão expostos a 5,8 forças G e, ao mesmo tempo, uma pressão de 154 kg nos freios. Logo após o intervalo, o assunto é América Alemã Series.